Música Aprender um novo idioma é muito mais que aprender vocabulário e gramática. Nesse sentido, conhecer a cultura de um país e suas características e peculiaridades é essencial para uma melhor compreensão e desenvolvimento da comunicação. Por isso, no vídeo de hoje, vamos explorar as diferentes regiões do Brasil e suas culturas únicas. O Brasil é um país muito grande, ocupando a quinta posição entre os maiores países do mundo, aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ele está dividido em cinco regiões muito bem definidas, com culturas, economias e infraestruturas totalmente diferentes. Veja no mapa as diferentes regiões. Região Norte Região Nordeste Região Centro-Oeste Região Sudeste E Região Sul A Região Norte é a região de maior biodiversidade. Nesta região é onde está localizada a Amazônia e toda a sua riqueza natural. Rios enormes, muitos animais selvagens e uma flora gigantesca. Região Norte Legenda Adriana Zanotto O clima é sempre quente e úmido e a região basicamente vive do extrativismo, da agropecuária, da mineração e do turismo. Ainda hoje é possível encontrar muitas comunidades indígenas por lá. As comidas típicas dessa região são o açaí, tapioca, tucupi e peixe. A região nordeste é uma das mais turísticas do país, com cidades bem desenvolvidas e boa infraestrutura. O litoral do nordeste é cheio de praias paradisíacas, com areia branquinha, águas cristalinas e mornas e muita natureza. O litoral do nordeste é uma das mais turísticas do país. O litoral do nordeste é uma das mais turísticas do país. e danças típicas, como o forró, o frevo, o bumbo-meu-boi e, é claro, o carnaval. A gastronomia também é muito diversificada com muitos pratos típicos como tapioca, acarajé, muqueca de peixe e frutos do mar. A região centro-oeste possui uma natureza muito especial, formada por vastas planícies e vegetação na forma de cerrado. também abriga um bioma único, com área aproximada de 150 mil quilômetros quadrados, com rios, muitos pássaros, araras, jacarés e a onça-pintada. A região possui boa infraestrutura e sobrevive economicamente da exploração do turismo, produção de alimentos e criação de gado. É nessa região que também se encontra a cidade de Brasília, capital do Brasil. A região sudeste é a região das grandes metrópoles e complexos industriais. Nela está localizada a cidade de São Paulo, principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Também está localizada a famosa cidade do Rio de Janeiro, com suas famosas praias Pão de Açúcar e Cristo Redentor. Na cidade do Rio de Janeiro, também está o maior estádio de futebol do Brasil, o Maracanã. É no Rio que acontece o maior desfile de carnaval do país. A região sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença europeia em seus processos de colonização e povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até no clima. O inverno na região pode alcançar temperaturas negativas, o que propicia a produção de excelentes vinhedos e olivais. A região é muito bem desenvolvida, com ótima infraestrutura, muitas indústrias, comércios e serviços. Agora, você já sabe que o Brasil é um país gigante, com cinco regiões bem diferentes entre si. Por causa disso, a comunicação também tem grande variação com muitas expressões típicas de cada região, que vamos explorar num próximo vídeo. E agora, queremos saber, qual dessas regiões você mais gostou? Não se esqueça de deixar um like e se inscreva no nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho